Já que bêbado não erra, eu acabei de casa G do 9 também não erra na produção Faz respeito DJ G do 9 e as puta se envolve DJ G do 9 e as puta se sacode Eles só tão beat ao vivo E as puta se tá forte Eles só tão beat ao vivo E as puta se tá forte Puta se tá, puta se tá, puta se tá, puta se tá forte Puta se tá, puta se tá, puta se tá, puta se tá forte Eles só tão beat ao vivo E as puta se tá, 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 puta se tá forte G do 9 que tá tocando, a mulher vai pegar visão Coloca a mão no joelho e vai descer no chão Com a xereca vai daquele jeitão Com a xereca vai daquele jeitão Com a xereca vai daquele jeitão G do 9 tá tocando pra mulher passar visão Com a xereca vai daquele jeitão Já que bebando não erra o caminho de casa G do 9 também não erra na produção Mais respeito Mais respeito Mais respeito DJ G do 9 e as puta se envolve DJ G do 9 e as puta se sacode Eles só tão beat ao vivo E as putas senta forte, as putas senta, putas senta, putas, as putas senta forte Já é do nove que tá tocando, a mulher vai pegar a visão Coloca a mão no joelho e vai descer no chão Com a xereca vai daquele jeitão Com a xereca vai daquele jeitão Com a xereca vai daquele jeitão Já é do nove que tá tocando, pra mulher passar a visão Com a xereca vai daquele jeitão